A Prefeitura de Cuiabá, que dispõe desde 2017 do serviço de descarte de objetos, agora amplia o atendimento, disponibilizando à população o Disque Catatreco. Luiz Vieira tem mais informações. A ideia do serviço é recolher todo aquele material que o caminhão de lixo não leva, ou seja, que não há uma coleta regularizada e com isso estimular também as pessoas a pensarem no descarte correto do lixo. Sobre este assunto, eu converso com o secretário de Serviços Urbanos da capital, José Roberto Estopa. Secretário, como funciona esse serviço? Qual o tipo de material que é recolhido? Na verdade, todo colchão velho, toda geladeira, toda TV, quando você compra uma geladeira nova, dificilmente você tem como descartar a velha. E assim é a TV e os outros objetos inservíveis. Então, o planejamento da Prefeitura de Cuiabá é fazer com que essas pessoas que não têm condições de dar o descarte adequado, possam usar o serviço da Prefeitura. E com isso nós vamos, primeiro que, o que for possível nós vamos reciclar. E só aquilo que é realmente inservível vai para o aterro sanitário. Então, nós vamos otimizar esse material, vamos fazer com que a cidade fique mais limpa. Porque com isso nós vamos evitar, inclusive, que as pessoas joguem este material, esse colchão velho, esse sofá velho, em área de preservação, em córregos e até mesmo em terreno baldio. Agora, o senhor falou aí do aterro sanitário, tem outros destinos também para esses materiais. O senhor disse que a ideia é evitar justamente os bolsões de lixo, né? Exatamente. Quando nós trazermos esse material para o pátio da Secretaria, ele será separado. Aquilo que pode ser reciclado será doado a uma das cooperativas parceiras. E só aquilo que realmente é inservível vai para o aterro sanitário. Como que as pessoas podem solicitar a visita do caminhão? Nós temos aí dois números disponíveis, um número fixo e um por WhatsApp, que eu vou pedir que vocês divulguem, por gentileza, para contribuir, porque esse é um trabalho de granditude social. Começa a valer, então, a partir logo do início do ano? A partir do dia 2 de janeiro. Já estaremos aptos a começar este projeto. Ok, obrigado, secretário, pelas informações. Bom, então, o serviço, o Disque Cata Treco, pode ser solicitado através do telefone 3645 5518 ou ainda pelo WhatsApp no telefone 99243 6502. Com imagens de Marcos Xavier e apoio técnico de Eliezel, Luiz Vieira, para o Jornal da Manhã.